As provisões diziam que ia nevar durante a partida, mas foi-nos dito de forma bastante categórica que o tempo não deverá piorar. Apesar do clima, calor humano, é coisa que não falta neste estádio. O público que compareceu é revelador da importância que é atribuída a esta partida. É uma visão fantástica, um dos estados mais impressionantes nesta região do mundo. Apesar do clima. E a bola já rola. Ricardo Costa. Bueno, esticou bem a perna e ganhou a bola. Fábio Martins. Bueno, puçante a recuperar a bola. Mateus. Mateus, com uma investida poderosa pela esquerda. Tenta isolar o colega. Tenta cruzar. Muita força no passo. Obrigado. Obrigado. Fábio Martins. Faz um bonito. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava o gol. Estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. A entrega mais à direita. Porto passe. Foi uma oportunidade. Marcou. Já está. Não perdeu tempo. Recebeu e disparou para a baliza. A bola volta a rodar e está 1-0. O primeiro gol é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Podem lançar o contra-ataque. Passe longo lá para a frente. Joga para o flanco. A bola chega para ele. Estava em fora de jogo. Passe comprido do guarda-redes. Bueno. Eri Tavares. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Neste momento o único gol do jogo está a fazer a diferença. 1-0 ao resultado neste momento. Vai tentar tirar o cruzamento. Penteou bem a bola. Recebe na zona proibida. Vai ao desarmar e comete falta. Parece que o arco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido. E só uma entrada em falta podia impedir a progressão do atacante. Vai dizer que sim. E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. Está 1-0 no marcador. Uma boa primeira parte. A vantagem é curta. Apenas um gol. Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo, podem ganhar o jogo. Leva um gol de vantagem para o intervalo. Mas com o faro para o gol que as equipas estão hoje. E isto não vai ficar assim muito tempo. E está dado o apito para o início da segunda metade. Um golo solitário, mas que faz toda a diferença. Ninguém lhe tira aquela bola. O Biora. Bueno. Vira para a direita. Eri Tavares. Fábio Martins. A bola chegou até ele. Tem tudo para fazer o golo. A oportunidade para marcar. Diogo Gonçalves. Mete a bola mais à... Voa para cabecear. Outra hipótese de golo. Está sozinho. Está sozinho. Rafael Costa. Obiora. Bueno. Mateus. É um passo de qualidade. Mas que grande falha. E a bola vai para diante. O contra-ataque ganha força. Consegue ganhar terreno pela direita. Diogo Gonçalves. Meteu a quinta e vai por ali fora pela direita. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o golo. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Manda uma bola comprida. Joga mais para a frente. Não se deixou em pé. Acima lá do livro. Fábio Martins. O mais importante para o avançado é ter bons reflexos. O estudo do goleador reagiu ao ressalto e antes do Tocos fez o golo. Este golo sela a vitória. Neres. Bueno. E sai um passo longo lá para a frente. E tenta jogar comprido. Mateus. Rafael Costa. O adversário foi Bussante. E é falta. Olha o tiro. Já está. Mateus. E aí. E aí. E aí.